Com a palavra, a vereadora Anabela Pavão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, aos presentes, colegas vereadores e vereadores, pessoal da imprensa, colegas aqui, servidores da Câmara Municipal. Meu retorno, depois de um período de licença, que eu cedi o tempo para a Gabriela, enquanto eu fazia um curso de qualificação lá no Tribunal de Justiça. O curso foi bem-sucedido, felizmente, foi muito bacana, e agora estou voltando às minhas atividades aqui no Legislativo, porém, mesmo afastada, eu não fiquei de fora de algumas atividades, além de receber demandas da população mesmo licenciada. Acho que isso não tem nenhum problema, as pessoas nos procuram, é importante ter essa referência e dar atenção para as pessoas que recorrem a nós. Pois bem, a primeira coisa que eu queria falar, até vou pegar o gancho da vereadora Andresa, que falou um pouco do agosto, Lilás, é um mês de campanhas, de prevenção, e que também nós precisamos fortalecer, de fato, as políticas públicas no município, e é um trabalho que a gente vem fazendo aqui na Casa pela Procuradoria da Mulher. Logo após o meu afastamento, nós tivemos uma atividade em rede do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Claretiano, provavelmente a Capitão Cláudia falou na época aqui sobre isso, que nós organizamos junto a rede de assistência social do município, a pedido do professor Túlio, seria só com os órgãos da assistência social, e foi muito proveitoso, porque o Núcleo de Prática Jurídica deu alguns caminhos e algumas orientações de como a rede pode conduzir situações de denúncia e de atendimento às mulheres vítimas de violência. Acho que é um ganho para o município, não só o curso de direito pelo Claretiano, mas também o Núcleo de Prática, que, além dos direitos de mulheres, o Núcleo também vai atender outras demandas no que envolve o acesso à justiça, violência contra crianças, contra a pessoa idosa, benefícios de previdência social etc. Acho que é um trabalho importante, fortalece o Claretiano na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o tripé da universidade pública, mas nada impede que as universidades privadas também façam esse trabalho. Então, foi muito importante a atuação do Núcleo com a rede de assistência e que agora traz também a necessidade de expandir esse diálogo com a educação, com a saúde, com a segurança pública, que são órgãos também que recebem denúncias e atendem pelas mulheres vítimas de violência. Então, acho que é importante agora dar sequência nesse trabalho, além de fortalecer o Conselho dos Direitos das Mulheres aqui da cidade, que, infelizmente, o Conselho está parado. Enfim, depois dessa fala, ainda pegando esse gancho do tripé ensino, pesquisa e extensão, queria falar também da reinauguração do CASE no dia de ontem. Há 10, 12 anos atrás, quando eu era estagiária de serviço social aqui na prefeitura do município, nós já atendíamos muitas demandas de idosos, de pessoas idosas, que tinham a necessidade de serem encaminhadas para atendimentos específicos de saúde, saúde da pessoa idosa, que é um atendimento tão específico, tão direcionado, e o município, na época, o CASE fazia com tanta qualidade. Foi uma perda para o município, quando o CASE foi fechado, por falta de vontade política e de falta de investimento do governo anterior, que fazia média com a população idosa só pelo renascer, mas, na verdade, a gente sabia a questão política que tinha na época, e agora, de fato, uma retomada com mais qualidade, porque o país está envelhecendo, o município está envelhecendo. Seremos uma população, não maioria idosa, mas uma boa parte da população brasileira, até 2050, terá, no mínimo, 60 anos de idade. Então, é importante que as políticas públicas se preparem, se qualifiquem para atender às nossas demandas quando nós estivermos na fase idosa. Isso é muito importante. O CASE, então, também vem nesse sentido. Outra coisa que eu queria destacar é a fundação da Associação Paula Carina. Eu conversei com o Luiz Cury, há dois meses atrás. Ele me convidou para conhecer o estande da Associação na Festa do Leite. É uma associação que leva o nome da falecida esposa do nosso vice-prefeito, doutor Ricardinho, que vai desenvolver um trabalho de garantia de direitos. A associação não vai promover benefícios, não vai atender com aquisições de materiais. E, sim, é uma organização de defesa de direitos, uma organização que vai orientar pacientes da área da oncologia a buscarem os seus direitos. Porque acho que nem todo mundo, às vezes, sabe, tem o conhecimento, mas o paciente de câncer tem direitos específicos que outras pessoas talvez não tenham. além da aposentadoria por invalidez, isenção de IPI na compra de carro, isenção do IPVA, além do BPC, ou a própria aposentadoria por invalidez. Então, o paciente oncológico, ele tem alguns direitos específicos, aquitação da sua casa, isenção do imposto de renda. São alguns direitos de proteção específicos do paciente oncológico que, muitas vezes, o paciente não tem noção de que ele tem esses direitos. A Associação Paula Carina vai vir nesse sentido de orientar essas pessoas no que se refere aos seus direitos de cidadania. Algo muito importante que a rede já tinha um trabalho de orientação, mas agora nós temos uma associação específica com uma ação direcionada a pacientes com câncer. Isso é muito importante a gente reforçar. E, falando em direitos de cidadania, direitos de cidadania, nós fizemos, no mês passado, no mês de junho, no mês do Orgulho LGBT, o primeiro Fórum Municipal de Políticas Públicas. Foi um fórum muito interessante, foi muito importante. Tivemos a participação da sociedade civil, a participação de pessoas do governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, prefeito, vice-prefeito, vários secretários, várias secretárias, diretores que estiveram presentes, além da participação também da população, professores, cidadãos, cidadãos LGBTIs, que foram ouvir e falar um pouco também sobre as suas demandas. Porque, enquanto muitos ficam nos acusando de propagar uma falaciosa ideologia de gênero que não existe, muitos de nós estão morrendo, não têm emprego, por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Eu estou cansada de falar sobre esse tema nesta casa e vou continuar falando até o fim do mandato, porque eu acho importante a gente sempre pontuar essas questões para que não haja nenhum equívoco e para que nós não sejamos acusados de coisas que nós não promovemos. Acho que é importante a gente sempre reforçar que a cidadania LGBT é a cidadania das pessoas que vivem em sociedade, direitos que são para todas e todos e que essas pessoas, como eu, muitas delas não tiveram acesso a nada. se prostituem, vão para a criminalidade, porque nem conseguem ter emprego ou comida na mesa. Então, é importante, quando a gente fala em políticas públicas LGBTIs, estamos falando em exercício da cidadania e não em ideologia de gênero ou qualquer ameaça aos valores que muita gente aqui defende. Certo? É isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. 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 Obrigada.